Flamengo dá balão em rival e contrata jogador. Jorge Jesus, suspenso. Isso é bom ou ruim pro Flamengo? Jogador de saída, retira fotos com a camisa do Flamengo em rede social e mais as últimas notícias do Flamengo, tudo isso após a vinheta. Assista ao vídeo todo, porque eu vou te contar uma notícia de última hora, que não está na introdução do vídeo, nem na capa, nem no título, só assistindo o vídeo todo pra saber. E, você que ama o Flamengo e quer estar sempre atualizado, não vai perder, né? O técnico Jorge Jesus, do Benfica, foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O míster foi julgado por reclamar da arbitragem de Arthur Soares Dias, no dia 6 de maio, contra o Porto. O duelo válido pela temporada passada, terminou empatado em 1 a 1. Na ocasião, Jorge Jesus criticou a decisão do juiz em não expulsar o zagueiro Pepe e deu a entender que os dragões eram favorecidos. O Benfica ainda pode apresentar um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte, TAD, que pode anular a suspensão. Além do treinador de 67 anos, o zagueiro Nicolás Otamendi e o lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo também foram punidos, mas apenas com multas. Se a medida não for aceita, Jorge Jesus ficará de fora dos clássicos contra o Porto no dia 23 de dezembro, pela Taça de Portugal, e no dia 30, pelo Campeonato Português. Ambos são vistos como fundamentais para a sua sequência, ou não, no clube, uma vez que ele está pressionado. O Flamengo claramente aguarda esses jogos, para saber o futuro do técnico. Você concorda em esperar Jorge Jesus? Ou o Flamengo já teria que ir atrás de outro técnico? Enquanto isso, o Flamengo vai vendo o tempo passar e seus rivais se reforçando, como o Fluminense, que contratou Felipe Melo, e o técnico Abel Braga. Nas redes sociais os torcedores deram o recado. O Flamengo quer mudar o elenco para a próxima temporada, aproveitando que muitos jogadores têm contrato acabando com o rubro negro. E eu falo sobre o assunto, neste vídeo, que está aparecendo no card, aqui em cima. Já pensando nessa oxigenação, a diretoria já estuda o caso do jogador Vitor Gabriel, o atacante do Flamengo. Foi um dos jovens da base rubro-negra que recebeu várias oportunidades para jogar no time principal do mais querido em 2021. As péssimas atuações do atleta resultaram em diversas críticas dos torcedores. Fazendo assim com que a diretoria se movimente para negociar o jogador. Nesta terça-feira, dia 14, Vitor Gabriel parece ter dado sinais de que não irá jogar mais pelo Flamengo. Acontece que em suas redes sociais, o atacante retirou suas fotos com a camisa do rubro-negro carioca. Neste momento, não há nada que confirme a saída de Vitor Gabriel do Flamengo. No entanto, a diretoria rubro-negra já trabalha nos bastidores para negociar o atleta. Nos últimos dias está sendo especulado que o atacante pode estar de saída para clubes do exterior. Outro jogador, que está sendo sondado é Mateuzinho, cria da base rubro-negra, lateral direito muito querido pela nação. Apesar de não ser considerado titular absoluto, o jovem promissor sempre deu conta do recado quando foi acionado. Para muitos torcedores, ele já deveria ter barrado o medalhão Isla, que não fez uma boa temporada e oscilou bastante. Mateuzinho vem chamando a atenção de times da Europa, mas a diretoria só vai abrir conversa para negociar, com um valor inicial de 8,5 milhões de euros, 53,8 milhões de reais na cotação atual. Os dirigentes colocam como exemplo o lateral Wanderson, do Grêmio, que foi vendido nos últimos dias ao Brentford, da Inglaterra, por 69,5 milhões de reais. Mateuzinho está feliz no Flamengo. Se for para sair, o negócio tem que ser bom para todos os lados envolvidos na eventual negociação. O lateral direito tem contrato com o Mengão até dezembro de 2025, e sua multa recisória é de 475 milhões de reais. O que me deixa muito bravo é saber que a diretoria não pensa em vender Léo Pereira, mas cogita a ideia de perder nosso menino Mateuzinho. Me diz na ação, se não é. De ficar bravo. Flamengo dá chapéu no Palmeiras, e anuncia a contratação de Meia do Alviverde como reforço para 2022. Mas antes de eu falar, quem é? Tenho que pedir, se inscreva aí. No canal. E deixe o like, porque só com seu like e sua inscrição, o canal vai crescer. Por isso, já agradeço de coração a você, que está deixando o like nesse momento. Meu muito obrigado. E não se esqueça, a notícia de última hora do Flamengo, está vindo, continue assistindo o vídeo, para não perdê-la. O Flamengo é o maior destaque do futebol brasileiro na atualidade com relação às categorias de base. Por conta do bom trabalho realizado no Ninho do Urubu, o time revela a cada ano novos prodígios para o futebol brasileiro, envolvendo transações badaladas e multimilionárias ao futebol europeu. Para continuar no topo, o rubro negro continua em busca de novos talentos para as suas categorias de base, anunciando reforços a cada semana. A bola da vez nas categorias de base do mais querido Elmeia, Jean Carlos, de apenas 17 anos de idade. O jogador interessou os olheiros do Mengão, após se destacar pelo time do Palmeiras. Recentemente, o atleta rescindiu com o Alviverde de São Paulo, assinando o contrato com o rubro negro, em vínculo que terá duração até a temporada de 2024. Emocionado e entusiasmado com a oportunidade, Jean Carlos fez questão de agradecer aos dirigentes do mais querido em virtude da oportunidade. Obrigado, Clube de Regatas do Flamengo, por me receber tão bem. Assinei meu primeiro contrato profissional com a equipe rubro-negra. E pretendo fazer história nesse clube. Darei o meu melhor sempre. Iniciou o novo craque do Mengão. Em 2021, Jean Carlos balançou as redes seis vezes no decorrer de 26 partidas pelo Palmeiras, e deve chegar ao Flamengo para atuar no Sub-20. Outro jogador de time rival que pode pintar a qualquer momento no Mengão, para o elenco principal, é Douglas Costa, a novela que começou, desde a queda, do Grêmio, para a série. Uma pausa, para rir. Renato, fica triste não. Chora não. Voltando, a novela ganha mais um capítulo. A confirmação da saída de Douglas Costa do Grêmio. A saída de Douglas Costa foi confirmada pelo vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão, durante entrevista concedida para o jornalista, Darcy Filho. No encontro, comentou também, sobre a saída de Alisson, em conformidade com os pedidos vindos dos torcedores, do Tricolor Imortal. Serão atendidos, os pedidos, a torcida do Grêmio é mandatória, palavras do vice-presidente. Com a saída de Douglas Costa, o jogador ficará à disposição do mercado da bola para a janela do próximo ano. Neste sentido, os rumores mais fortes indicam o Flamengo como propenso comprador, embora não existam, até o momento, conversas oficiais acontecendo nos bastidores. Nas redes sociais, a torcida se divide quanto ao nome do jogador. Notícia de última hora, o meio-campista, Andrés Pereira, informou ao Manchester United que deseja ser comprado em definitivo pelo Flamengo, segundo o jornal inglês Daily Mail. O jogador de 25 anos tem contrato de empréstimo com o rubro-negro até junho de 2022. O clube britânico fixou o passe do brasileiro, nascido na Bélgica, em 20 milhões de euros, cerca de 128 milhões de reais. No entanto, os dirigentes rubro-negros tentam abaixar a pedida dos ingleses e agora tem total apoio do jogador, que está em conversas, com as diretorias. Os Red Devils anunciaram recentemente a contratação do alemão Ralf Rangnick. Inicialmente, ele chega para ser treinador da equipe, mas vai assumir a direção técnica na próxima temporada. Assim, ele será o responsável por analisar a situação de Andrés Pereira. Após a falha na final da Libertadores, o meio-campista chegou a declarar que deve um título à nação rubro-negra. Além disso, o jogador reafirmou sua vontade de permanecer no Flamengo. Meu desejo sempre foi ficar aqui no Flamengo e agora vamos fazer de tudo para isso. Vamos conversar com o presidente Landim e com o Marcos Brás para fazer isso possível, afirmou o Camisa 18. Andrés Pereira chegou ao rubro-negro em agosto deste ano, após realizar pré-temporada no Manchester United. Desde então, o jogador atuou em 24 partidas, marcou 5 gols e deu uma assistência. É, isso aí, nação rubro-negra. Essas são as últimas notícias do Flamengo. Você acaba de estar bem informado para resenhar com seus amigos. Não deixe de se inscrever para estar sempre bem informado. Mais uma vez obrigado nação rubro-negra e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.